Batalha de MC, tem dois MC rimando, um vai sair intacto, o outro sai sangrando Ae, cê sabe rimando não tem o dom, camisa do Brooklyn, canão foi tão bom Mas tá ligado truta, rimando cê tá foito, o canão foi tão bom e hoje cê conhece o 38 Cê tá ligado, não adivinha rima, no seu de verde resposta, mantém a disciplina Ae, cê tá ligado que é pouca ideia, por isso sabe que eu nem faço graça pra plateia Cê tá ligado, freestyle não é de atitude, porque cê é o talento, fecha com uma lá maluque Ae, cê tá ligado, de atitude, só que se for lá no Senna cê perde para o maluque Cê fala bosta bruto, cê tá fodido, cê quer falar de maluque, cê é 13 e diz em batalha Comigo, né não? Mas tá suado, eu faço a rima boa, seja em São Paulo ou até em João Pessoa Mas tá ligado meu parceiro que cê passa mal, adivinha em sua rima, baleio espiritual Né não? Mas cê não precisa falar que eu sou mãe de Namai, mesmo assim vou te matar Tranquilo? Mas sabe, olha que fita meu parça, sabe meu parceiro que aqui não tem fusão Mas é a questão de ser o iludido, é a questão de adivinhar, eu te bato até embudo Ele logo colocou no rádio, desliga Dá cinco voltas Aguenta Isso é batalha, bate e volta, um ataque, eu tô responde, a plateia quer o quê? Sangue Isso é batalha, bate e volta, um ataque, eu tô responde, a plateia quer o quê? Sangue Pra falar a verdade, truta, cê não tem a rima Esse chogô, né? Gente aí que cê rogou na TAMONTINA, né? Não, mas tá suado Faça rima boa, cê bate a nave Por enquanto que eu faço, cê fica no quase Eu faço rima boa, cê quer me calhar Para de cortar o flow, sabe rima no que é tua plateia Mano, eu tô de boné, sabe cê tá de toca na ideia Truta, cala sua boca, rima no agora cê sabe, cê vai aprender Por isso agora cê sabe, meu parça, cê sabe que cê vai morrer Eu, não faço forro, truta, sabe que agora, meu parça, você vira janta Afinal, meu parça, cê eu tô de toca, eu venho de toca e te dou uma manta, né não? Tá suave, cê apanha na escola porque cê é burro Ha, e por enquanto cê apanha na escola, eu sou o mano que te dá um murro Ha, só que cê não é, sabe, meu mano, que cê é cuzão Tipo, tirei essa toca, meu mano, sabe que cê leva um pão bom Mano, tipo rimando, cê sabe, é salcateia Por isso agora rimando, cê sabe, cê perde aqui nas ideias Pode ir pra, mas, sabe, meu parça, que agora cê finge Cê quer ser lobo da cadeia, salçou porque você assistiu o Eclipse Mas, tá suave, até errei, mas tá tranquilo Cê quer ter Jacob B, mas cê sabe que cê vai morrer Fala de fingir, meu mano, sabe rimando, você é freguês Tipo, cê fala que eu fingi o meu mano, só que quem finge é sua ex Mano, tá lá tua boca, cê tá ligado, não pega o trocadilho Sabe rimando, agora, meu parça, cê sabe, cê tá num azul Pode ir pra, aqui eu rimo Por que que ela tá mentindo? Por acaso ela tá te iludindo? Mas não, tá suave, ligou ontem no meu telefone Falou, esse cara me montrou, chegou até e falou seu nome Sabe, meu mano, que agora cê tá dentro de um forno Tipo, ela te ligou pra lembrar que cê era corno Mano, pra lançar conta rimando, é isso mesmo, é isso mesmo Sabe rimando, agora que eu chego no frio, agora que eu tô sereno Mas, na verdade, parça, é uma bica de desesparta Porque é uma aliança de ouro e nove de prata É não? Mas tá suave e tranquilão Cê não entende a brisa, afinal, você é um puta ramelão Mano, cala sua boca, meu parça Acha que cê tá chapado de linha Tipo, cê fala de ouro, só que cê tá chapado Prata rimando tão mal assim Mano, só isso mesmo Barulho pro Salém, rapaz